Olá, esse é o sexto vídeo da série de vídeos que falaremos sobre os materiais para passagens de sondas, catéteres e drenos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os materiais utilizados para a passagem do catétero de pique. Mas antes de começar nossa aula, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. O que é o catéter de pique? É feito em material macio e flexível, silicone ou poliuretano. É graduado a cada centímetro em toda a extensão e é radiopaco. Materiais utilizados na passagem do catéter de pique. Mesa auxiliar. Catéter de calibre adequado ao paciente. Tesoura estéreo. Campo fenestrado estéreo. Campo simples estéreo. Gorro cirúrgico. Máscara cirúrgica. Avental estéreo. Óculos de proteção. Luva estéreo. Escova embebida com clorexidina de germante. Frasco de clorexidina alcoólica. Ampola de solução fisiológica. 0,9%. Seringa de 10 ml. Agulha 40 por 12. Um garrote. Um garrote. Gase estéreo. Fita métrica. Fio guia. E material para curativo. Espero que esse vídeo auxilie nos seus estudos. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para que possamos entregar mais conteúdos de qualidade aqui no canal. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima aula. Até a próxima aula.